Valsa de Casemiro Abreu Tu ontem, na dança que cansa, voavas com as faces em rosa, formosa de vivo, lascivo carminho. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas dores de amor, de um louco sem ti, quem dera que sintas, não negas, não mintas, eu vi. Valsavas. Teus cabelos já soltos, revoltos, saltavam, voavam no colo que é meu. E os olhos escuros, tão puros, prejuros, baldios, tremias, sorrias para o outro, não eu. Quem dera que sintas, dores de amor, de um louco sem ti, quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus, eras bela donzela, valsando, sorrindo, fingindo, qual silva risonha, que em sonho nos vem. Mas esse teu novo sorriso, tão liso, preciso, tu davas, mandavas, quem dera que sintas, quem dera que sintas, as dores de amor, de um louco sem ti, quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi.